E a dica hoje, gente, tá cheio de tendências para o inferno 2019. Cheguei aqui na Nautica Bisolux, que eu não sei pra onde você olha. Super democrática, né? A moda. Isso, super legal é isso. Tá muito democrático. Cores, formatos, tá muito legal. Então, assim, uma coisa que tá chamando muito a atenção, o branco, tá? Gente, o branco tanto no solar quanto na armação. Isso, o branco tá gritando, ó. O branco inteiro, não é um detalhe em branco, é o branco inteiro. E os geométricos, o quadrado bem quadrado, o redondo bem redondo, até um sextavado a gente tem ali na ponta, né? Olha que legal. E o metal, gente, eu tô vendo bastante metal pra quem busca o solar mais leve, de repente. Isso, e o metal também vindo colorido, tanto nas armações quanto nos solares. Na armação, a gente tem ali o verde, um verde militar, né? Olha isso. A gente tem ele aqui no... Nude, um branco. Nude, exatamente. Então, assim, tá muito democrático e tem o Marsala também, que é uma cor bem forte aí no inverno. Bom, gente, pra variar eu já escolhi o meu, né? Né? Porque toda vez que eu venho aqui e falo, ai, meu Deus, eu quero pra mim, ó. Metal bem leve, né? E eu, discreta, quase nada. Ah, não. Deixa eu ver. Não, e pior que tem pra gente, tem pessoas que vestem muito bem esse óculos, né? Perfeito. Tem que ter uma personalidade, mas como você disse, é pra todo tipo, é super democrático. Eu amo óculos. Eu amo o Bisolux. E eu amo o Bisolux.